Bom pessoal, tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, seu canal automotivo do Youtube, estamos fazendo mais um vidinho aqui a bordo do Kia Cerato, eu vou trazer um vidinho hoje aí contando um pouquinho, tava conversando com os amigos aqui no Whatsapp aqui de um grupo que nós temos, de carro, falando um pouco aí da história do canal, falando do que o Youtube hoje se transformou, o Youtube hoje é uma plataforma bem complicada, já foi muito boa, hoje ela tá deixando bastante a desejar, mas a gente continua produzindo conteúdo, os carro vlogs aí, avaliações quando tem disponíveis veículos, não sei se o pessoal sabe, mas tem uma grande dificuldade em conseguir veículos que o pessoal pede, eu tenho o auxílio aí de algumas lojas parceiras, que na correria do dia a dia às vezes não dá tempo de gravar, né, mas sempre que possível quando aparece um carro aí bacana, eu tô trazendo aí pro pessoal aí a avaliação, né, então aí eu vou fazendo uns carro vlogs falando sobre o carro, hoje eu vou trazer um vídeo, acho que pela milésima vez, é lógico, já fiz acho que várias vezes, contando aí a história do canal pra você, às vezes tá vendo esse vídeo pela primeira vez, já se inscreve no canal, clica em gostei, compartilha, deixa o like aí, ativa o sininho que é importante pra ajudar a divulgação do canal aí, e a história pela, vamos brincar assim, pela milésima vez que acho que eu já fiz alguns vídeos contando, esse canal aqui na realidade, ele era um canal aleatório que eu criei em 2007 ainda, quando lá no início do YouTube, e eu criei esse canal, era um canal assim, acho que o primeiro vídeo meu ainda tá postado lá, era um som, era moleque ainda, né, nem habilitação tinha nada, mas eu gostava de carro já, já gostava de som automotivo na época, e eu montei um som no carro do meu pai, eu mesmo, fazendo bico, trabalhando e tal, é, fui conseguir juntar dinheiro e comprar um somzinho, né, um subwoofer, montei, e era um vidinho assim, e aí dali pra cá e tal, muita coisa foi rolando, o canal se criou, é, ou melhor, o canal teve uma origem muito importante ali na época do clube do Gol G3, que foi quando eu comprei o meu primeiro carro, que foi um Gol G3, e naquela época a internet era muito diferente do que é hoje, é, lá por volta de 2009, 2010, né, tinham fóruns, fóruns mesmo, tradicionais, do Gol G3, mas não tinha no Facebook, né, o Facebook ainda tava naquela época assim, numa, tava crescendo e tal, e aí eu criei uma página no Facebook, né, do clube do Gol G3, aí eu fui banido, oi bebê, oi, você vai cantar? O papai tá gravando o vídeo, você não vai deixar o papai gravar não? Deixa o papai gravar? É, que senão atrapalha, tudo bem? É, você tá com sono? Não. É, tô voltando aqui, pessoal, é, eu fui meio que banido de um fórum lá, eu vou até falar o nome, era G3 Farrer que chamava na época, não era nem clube do Gol G3, porque na época eu comecei a participar do fórum, de dúvidas, tutoriais e tal, e aí acho que o moderador lá criou uma treta quando eu fui criar, porque não existia no Facebook, nenhuma página relacionada ao Gol G3, eu pedi a permissão pra ele, e aí ele não me respondeu e eu criei, aí o pessoal começou, e muita gente no fórum começou a migrar pro Facebook, e aí o pessoal foi gostando e a página foi crescendo, e na época o fórum devia ter, sei lá, 300 pessoas, e em pouquíssimo tempo eu já tinha mil pessoas seguindo lá a página, quando eu tinha duas mil, cinco mil, enfim, foi indo, hoje acho que a página, o clube do Gol G3 tem muito mais que 50 mil membros membros lá, começamos a fazer camisetas, tive apoio de membros em São Paulo, começamos a fazer encontros automotivos relacionados ao Gol G3, enfim, inclusive o primeiro aconteceu aqui na minha, ó, tinha um mosquitinho chato aqui, tinha um primeiro que aconteceu aqui na minha cidade, que eu que fiz, promovi, fizemos adesivo e tal, então foi ficando um negócio legal, né, isso tudo porque eu fui em tese banido de um fórum automotivo, né, eu criei um lá e o pessoal gostava porque o cara era muito autoritário, você não podia falar nada do que ele não gostasse, que ele já, tipo, te bania e tal, e aí eu deixei de forma natural lá o fórum do Gol G3, o pessoal, né, da sua maneira, ouvindo os membros, né, os participantes, e aí o trem foi crescendo, comecei a fazer alguns vídeos de carro, tutoriais, de encontros, já tinha vídeos no meu canal, e aí foi quando eu tive a brilhante ideia em, acho que em 2011, mais ou menos, ali, 2012, não me recordo a data exata, onde eu comecei a fazer o primeiro carro vlog, é isso mesmo, eu já fiz alguns vídeos desasfiando aí, nunca viraliza, mas um dia você tem que viralizar aí, o primeiro carro vlogger do Brasil, é isso mesmo, é, acho que foi em 2011, eu comecei com uma câmera, né, um Nokia tijolão, eu amarrava com fita crepe no encosto de cabeça do meu Gol G3, acho que deve ser lá em meados do M11, do M12, do M13, não lembro a data exata aí, mas na época aqui no Brasil não tinha carro vlogs, tinha muito que estava estourando, na época era moto vlogs, inclusive uma das inspirações minha, hoje eu já não acompanho mais, mas é o Kleber Atala, né, o tiozão da Hornet, é, foi uma das inspirações, eu acompanhava muito ele, gostava dos vídeos e comecei a gravar, inclusive da mesma, da mesma forma que ele, né, foi uma, uma forma de inspiração, os primeiros vídeos aí, se você começar a assistir meus primeiros vídeos, vão ver até que parecia uma cópia, né, eu tentando até me imitar e tal, depois eu fui criando personalidade e o canal foi aparecendo oportunidades de gravar alguns carros que eu tinha na família, carro meu, fazer avaliações, aí foi quando eu troquei o Gol G3 pelo Civic, em 2008, foi onde acho que o canal deu um boom, né, que foi onde começou muita gente a querer saber sobre o Civic, não tinha tanto conteúdo sobre o Civic, nem o Civic naquela época no YouTube, e eu fui mostrando como é que eu mantinha o meu Civic, né, porque na época acho que eu devia ter meus 21 anos de idade, o Civic ainda era um carrão, porque acho que tinha somente a geração 9, que era recém-lançada ainda, né, porque lançou em 2012, a geração nova do Civic, e eu comprei ele foi em 2013, 14, foi mais ou menos 2014, então ainda a geração 8 do Civic ainda era uma geração atual, né, era um carro atual, e eu novo, com 21 anos, fui batalhei, consegui comprar o meu carro, e eu fazia sempre vídeos, que inclusive estão no canal mostrando como é que eu juntei dinheiro pra comprar o carro, financiado e tal, como é que eu fazia pra manter, como é que era o valor das peças, as revisões, consumo do carro, enfim, uma infinidade de conteúdo que ainda está disponível no canal, e acho que uma das maiores referências do canal hoje é o New Civic, que muita gente ainda vem me falar, Faguinho, eu comprei o New Civic porque eu assisti a seus vídeos e me incentivou, porque eu tinha um carro popular igual você, tipo, eu tinha um golzinho, e morria de medo de comprar um carro de um segmento médio e não aguentar manter, então mostrava as diferenças, e aí o canal foi crescendo, né, eu fiquei dois anos, dois anos e pouco com o New Civic, aí eu comecei com o meu fogo no rabo, né, de querer trocar carro, tava numa situação financeira um pouquinho melhor, né, pouca coisa melhor, não, tipo, eu quis realizar meu sonho, que eu falava que no dia que eu saísse do Civic, eu era doido, apaixonado já em BMW, aí o meu sonho era ter uma BMW, então foi onde eu saí do Civic, peguei um outro New Civic da geração 9, AXS, e fiquei pouquíssimo tempo com o carro, e aí eu peguei a BMW, enfim, daí já vem história aí que pra quem já é inscrito no canal, viu, já tive a 320, depois eu tive acho que o Jetta TSI, depois do Jetta TSI eu tive o Fusion, depois do Fusion eu tive o Honda City, depois do City eu tive, que foi a BMW, uma outra BMW, a 118i Sport GP, aí vendi a BMW, comprei o Polo do Polo, agora tô com o Cerato, né, então foi todos esses carros aí que em pouco tempo aí, a cada 3, 4, 6, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, sempre tá trocando de carro, e o intuito do canal, pessoal, sempre foi ajudar as pessoas, né, hoje eu tenho uma meta no YouTube, a meta principal, minha particular, é chegar a 100 mil inscritos, então se você tá assistindo o vídeo aí, inscreve no canal, inscreve no canal, ativa a notificação aí do sininho pra receber nossos vídeos, que a meta minha de vida é chegar em 100 mil inscritos, só que eu, vamos dizer assim, a essência do canal sempre foi ajudar as pessoas, porque quando eu fui comprar o Civic, eu sempre tive um dilema, lógico, o Civic não era meu foco, quando eu fui comprar o Civic, eu queria comprar um Golf, MK 4.5, fui em São Paulo, tem vários vídeos aí contando a história, que eu fui, foi uma decepção, fui fechar o negócio lá, o cara era picareta, já tava com o negócio fechado já pra voltar com o carro, fiz o negócio lá na hora, graças a Deus, e voltei e peguei o New Civic, mas eu tive vários outros carros que eu tinha vontade de comprar, por exemplo, o Fusion G1, eu quase cheguei a comprar antes de comprar o New Civic, enfim, e toda vez que eu tinha dúvida na hora de comprar um carro, eu pesquisava na internet, eu não achava tanto conteúdo, porque hoje em dia o pessoal faz muitos vídeos de carros de lançamento, e até hoje, carros mais antigos, você tem uma certa dificuldade em encontrar conteúdo na internet, então toda vez que eu tenho oportunidade de trazer algum carro um pouco mais antigo, que tenha alguma informação pra poder ajudar futuros compradores, tanto é que a avaliação do veículo em detalhes, a primeiras impressões minha dirigindo, hoje acho que já soma muito mais do que 150 carros que já passou pela minha mão em avaliação, carro meu, carro de amigo, que eu já trouxe pro canal em vídeo, no canal tem acho que muito mais que 150 veículos que eu já consegui avaliar, então é uma coisa que o foco do canal é ajudar os inscritos, né, é de uma forma os inscritos ou possíveis compradores do veículo com algum tipo de informação que ela não encontre na internet, né. Então mais ou menos contando um pouco a história do canal, pessoal, já tô chegando aqui também pro vídeo não ficar muito longo, depois se vocês quiserem eu faço uma parte 2 aí pela milésima vez, mas mais ou menos pra quem tá assistindo o canal pela primeira vez ou não sabe, ou é inscrito novo, não conhece eu, não sabe muita coisa aí da minha vida, tem um Passatinho TS também que eu tô com um projeto, né, que eu tô restaurando um Passat TS 77, que vai ter vídeo no canal aí também, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, clica em gostei, compartilha favorita, um abraço, valeu, tchau, tchau!